De Angola, de Angola, terra de ritmo e tradição Rândola, Vila Morena, terra da fraternidade Saudações e vibrações positivas, sejam bem-vindos ao turnê 2025-2026 O meu nome é Janela Chilwanda Kusondolola Tomei conta desta revolução e vamos agora falar um bocado da vida desta banda de reggae Referência no mundo da língua portuguesa original De Angola, terra de ritmo e tradição Tá, bom, passamos 25 de abril começou em África Este é o nome da nossa turnê 2025-2026 Kusondolola e fã-campo reggae Meu nome é Janela Chilwanda Kusondolola Tomei conta desta revolução Puxorredo Começou em África Kusondolola, de Angola, terra de ritmo e tradição Kusondolola, Vila Morena, terra da fraternidade Kusondolola, de Angola, terra de ritmo e tradição Kusondolola, de Angola, terra de ritmo e tradição Kusondolola, de Angola, terra de ritmo e tradição